Fala pessoal, Ranjandais, tudo bem? Eu fiquei de fazer um tutorial para ensinar você o passo a passo como configurar a sua conta na Gênesis assim que você termina de fazer o cadastro. Então tá aí o tutorial, espero que você goste e compartilhe aí com as pessoas que você conhece e farão parte futuramente, tá? Primeiro que você tem que fazer assim que você termina de fazer o seu cadastro você tem que vir aqui na palavrinha My aqui, My, tá? Você vai clicar nele vai lá embaixo nessa opção aqui, Linguagem clica nele e você vai escolher a opção Português para poder o Backoffice ali ficar na sua linguagem, tá bom? Então agora você vem aqui e volta perfeito? Esse é o primeiro passo o segundo passo é você fazer a verificação da documentação então você vai vir aqui nessa palavra sem cartão vinculado clica nele vai aqui em Portugal troca para Brasil dá ok aqui você vai colocar o seu nome completo e aqui embaixo de ID você vai colocar o seu CPF sobe um pouquinho nesses dois campos aqui onde tem duas cruzes você vai colocar a frente do seu documento e o verso do documento pode ser CNH ou RG que tem ali o CPF já vinculado legal vai aqui em autenticação concluída e aí eles vão fazer a verificação do seu documento feito isso vamos agora para o outro passo que é você cadastrar o seu ativo o seu ativo o Uniquei 50 então você vai ali em cotações o meu já está adicionado eu vou desvincular ele aqui para mostrar para vocês como que faz eu vou tirar o Uniquei 50 aqui vou tirar prontinho já estou sem ativo aqui então quando você entrar pela primeira vez ele vai estar assim apagado sem dados você vai clicar nesse monitor aqui que tem uma lupa dentro e aí vai aparecer todos os ativos da corretora você vai procurar ele como eu excluí ele vai estar aqui mas eu não vou conseguir adicionar porque não tem um sinalzinho de mais tá vendo então eu nesse caso eu vou digitar aqui manualmente Uniquei 50 aí ele já vai achar ali tá vendo ó você vem aqui nesse sinal de mais clica nele ó adicionou com êxito então eu vou voltar vou de novo ali na na casinha vou dar uma atualizada na página certo atualizei e aí está ali o ativo já adicionado se você tiver pelo aplicativo você não vai conseguir atualizar a página então o que você faz você volta lá em meu vai em sair desloga da sua conta e logo novamente aí o ativo vai aparecer aqui em cotações certo então esses são os passos fundamentais que você precisa fazer assim que você entra no seu back office tá o outro passo mais importante de todos é você fazer a recarga da sua conta pra você poder operar o sinal que vai ser enviado todo dia então você vem aqui em meu vai lá em cima lá em depositar aí você vai aqui nessa opção do método de depósito clica nessa setinha aqui ó escolhe a moeda o sdt aqui ele vai te dar já a carteira você vai copiar ela clica em cima da palavra copiar que ela já vai pra memória do seu celular quando você colar lá na binance ou na nova dax já vai estar na memória copiado tá você precisa colocar aqui nesse campo o valor que você quer ter na sua conta pra você ter aqui embaixo o valor que você precisa depositar por exemplo se eu quiser ter 50 dólares dentro da minha corretora eu preciso fazer um depósito pra essa hash aqui no valor de 51 dólares se você faz por exemplo ali mil dólares você precisa mandar pra essa hash aqui em cima o valor de mil e vinte tá esse vinte aqui é a taxa de corretagem é a taxa da corretora tá você não pode mandar exatamente mil porque você vai ficar com menos aqui dentro pra você operar então manda esse valor depois que você faz o envio lá na exchange é é criado um histórico da transação então você precisa entrar no histórico eu não tenho como mostrar pra vocês aqui porque eu não não tô na corretora mas você vai lá pega os pega o extrato e printa esse extrato a confirmação que o dinheiro realmente saiu da sua exchange pra dentro da sua conta na gênese printa essa tela e aí você vai voltar aqui ó no faço depósito clique em cima dele repare que tem aqui um quadrado com uma cruz dentro você vai clicar nele vai procurar o arquivo a foto desse comprovante e vai clicar enviar e carregar cinco minutinhos depois o dinheiro já tá na sua conta se você quiser acompanhar atualização é só você vir aqui ó você volta tudo vai novamente depositar e aí você vai clicar aqui ó resiste depósito e aí você vai acompanhar aqui o status do seu depósito você vai conseguir ver aqui aguardando ou finalizado depositado enfim vai aparecer aqui alguma confirmação que o depósito foi feito com sucesso se por acaso tiver algum erro no seu comprovante de valor de repente o comprovante tá cortado alguma coisa vai dar um aviso de falha nesse comprovante e vai vir uma orientação pra você do que você precisa fazer qualquer coisa entre em contato comigo com seu patrocinador que ele vai te orientar melhor como fazer mas esse tutorial é pra abrir um pouco mais sua mente em relação quais são os passos que você precisa adotar pra você conseguir configurar a sua conta tá então tá aí tudo certinho onde que você pega o link de afiliação você vem aqui ó em meu tá sempre no bonequinho aqui vai em meu convite aqui você consegue pegar o link de cadastro você colocar pessoas vinculadas ao seu login porque quando ela começar a operar você ganha comissões também em cima do lucro que a corretora tem nessa operação tá e aqui você consegue ver as pessoas que já estão cadastradas com você é só clicar aqui em persona que você consegue ver os e-mails do pessoal né direto a você e quando aparece uma setinha pro lado assim é porque essa pessoa também tá fazendo rede por exemplo que o else tá fazendo rede se eu clicar aqui na setinha eu vou ver a rede dele e assim sucessivamente ó aqui o borges também tá fazendo então eu consigo ver aqui a conta dele também que tá sendo trabalhada tá bom clicou em all volta pra a visão geral voltou na setinha voltou vai pro menu principal tá então espero que tenha ajudado você esse tutorial e se você gostou compartilha pra ajudar as pessoas também a conseguirem configurar aí o escritório na Gênese valeu sucesso pra todo mundo aí ótimos trades tchau tchau